Opa, olé, 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 olí, olé, olé. É rapaziada, mais uma fuga assombrada aí de Lamborghini Aventador SVJ aí, tá ligado? Deixa o like pra fortalecer, demorou? Você que não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva. Porque hoje, mano, nós vamos acelerar quente Os homens vão vir atrás de nós, tiozão Mas, cês tá ligado que, ó Cês tá ligado que não tem não, né, meu parça Cês tá ligado que eles vão vir atrás Mas eles vão sair perdendo, tiozão Então você que não é inscrito, seja muito bem-vindo Se inscreva, deixa o like Vamos bater mil likes nesse vídeo aí, galera Porque é o seguinte, mano Geral aí, a maioria do pessoal que acompanha o canal Eu vi aqui nos analytics, não é inscrito Então se inscreve Fortalece a quebrada aí, deixa o like, tá ligado, parça? Porque, mano, nós ficamos treinando aí Se matando pra fazer a fuga pros cês Dá satisfação pra nós aí E se inscreve no canal, demorou? É nóis, galera Então é o seguinte, mano É o seguinte, hein Hoje nós estamos de Lamborghini Aventador SVJ Nós vamos assombrar Vou tentar mandar uns drifão aqui pros cês Galera, esse carro é muito forte É meio difícil fazer drift com ele, tá ligado? Porque tem muita força mesmo É meio difícil de controlar, galera Mas Mesmo assim Eu vou tentar, entendeu? Tá vendo? Mesmo assim eu vou tentar Porque cês tá ligado, galera Que pra nós Nada é impossível, entendeu? Ó Ó Ó Vamos aquecer o pneu do bichão Tá vendo? Ó Ó Pra nós, galera O impossível, rapaziada Não existe Cês tá ligado, né? Então nós vamos aí gravar o videão pros cês Explode o like Se inscreve Porque, mano, nós merece, galera Nós merece, demorou? Então vamos que vamos Entendeu? Já já vou ligar o rádio dos polícias aí Sacou? Tá vendo? Ela sai, galera Muitas vezes Então vamos ligar o rádio dos polícias aí Sacou? Pra ver qual é que é dos homens aí Oi, Scar Olha lá, ó Fala aí, Scar Ó, os polícias aí já Dá calma Tá vendo? Oi Até que são todas as unidades O comandante chegou, hein? Vixi Aí, galera O que que cê passa aí Na situação? Moiou a quebrada, hein, galera Olha Eu cheguei sabendo aqui Que tá tendo um aventador cinza aí Que tá assombrando aí as ruas aí Tá fazendo Acho legal aí Tá complicado, viu? Uai, então vamos atrás dela aí Já tá fazendo aí já o... Ah, né Já tá Tomando já Tá duramento aqui Uai, então pera aí que eu tô chegando Vamos atrás desse comando aí Se liga, rapaziada Olha o comando aí dos pulos aí, ó Aí, Scar Scar Aí, 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 galera Opa Opa Ô, seu polícia Como é que tá, rapaz? Você tá sossegado? Speed, Speed Pode voltar pra sua posição, Speed Pode voltar Como é que tá, como é que tá, seu polícia? Misericórdia Boa tarde Boa tarde Eu vou, documento e habilitação do veículo Eu vou encostar aqui que já vou entregar pra você Demorou, campeão? Não, pera aí, ó Ó, o Scar Me diz aí Tem alguma restrição, essa lamba aí? Ó, eu tô puxando a placa dela aqui Eu acho que ela é roubada, viu? É nada Senhor, pode encostar ali fazendo favor? Vou encostar ali, senhor Dá uma licença Eu vou encostar ali Não vou encostar nada, meu parceiro O bagulho aqui é uma bomba Eu vou encostar É, é, é Tá pensando o quê? É, 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 é É, é, é Ó, ó, ó Que que nós fazes polícia aí? Fuga Ó, 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 ó Cê é louco, meu parça Os polícia aí não tá com nada Ah, tchau, ó E aí E aí Eu vou, galera Agora vai ficar bravo o negócio Quero ver pegar nós Quero ver Oi, 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 oi Meu Deus Cosa do vagabundo Cosa do vagabundo Meu Deus do céu Meu Deus Vai encostar não Vai encostar não Tá achando que criança é palhaço? Vamos É, não Vamos pegar Oi, o tanto de polícia, rapaziada Vamos, vamos Tensão, cabo de rei Se tá na escuta Vamos fugir Vamos fugir dos caras Se me fugir demais aí, ó Tô passando a capivara dele aqui, ó Pro Copom Vou te avisar que o bicho é traficante Safado Assaltante de banco, beleza? Estou heronatário O cara é cabuloso, meu irmão Passa o cerol nesse caralho aí Lembrando que eu tô sem dinheiro aí Pra bancar as viaturas, tá ok? Meu Deus do céu, galera Quanta viatura atrás de mim, rapaz Vambora, vambora, vambora Olha só, olha só O tanto de viatura atrás de mim, maluco Para o que, parceiro? O bagulho é louco, quero ver vocês me pegarem Vocês não me pegam não Olha lá, os caras vindo na bota aí, maluco Para de tomar o Nesquik, soldado Bion Embora, acelerar essa carreira Vindo atrás aí na bota, maluco Você é louco, sai fora, tio Meu Deus do céu Vai me pegar não, vai me pegar não Vamos tirar uma poeira com a cara desses manas aqui, maluco Você é louco? Eu vou encostar aqui, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Agora eu vou gastar minha cara aqui Eu vou gastar minha cara aqui Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó É, ó, 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 ó lyingue ou foda com a bezengiru Parceria Ele ate na contramão, focando a vida dos soldados em risco Nossa senhora! O que é que tá acontecendo aqui, soldado? Tem até um soldado virinho aí, maluco! P*** a tua cara aqui, mano! Os cara tá gravando aí! Desça o dedo! Desça o dedinho assim roubado aí, moço! Comandante careca! Oi! Tá sem gasolina! Vamos ter que continuar na roda mesmo! Meu Deus, velho! Onde é que esse mundo vai parar pra que o comandante venha aí? Comandante careca! Comandante careca! Comandante careca! Comandante careca! No final do perfeito, então eu posso dar... Posso levar ele pro canto e dar uma surra nele? Assim que a gente parar sim! Assim que a gente... Cara tá vindo na minha bota aí! Nossa senhora! Misericórdia! Cara tá vindo na minha bota aí, parceiro! Cê é louco! Olha só a bagaceira! Não, tchau! Deixa eu desviar deles aqui, ó! Nossa senhora! Meu Deus do céu! Parou, vagabundo! Parou, parou, parou! Parou nada, tiozão! Pessoal, quem pensa que ele tem agado miliante? Não estou vendo na minha... Final da BR-147! A polícia de avião quente atrás de mim, ó! Comandante! Cadê o helicóptero? É o águia! O helicóptero é o águia! O cara fez o bloqueio aqui, maluco! Sério! Meu Deus do céu! Misericórdia! Permissão pra poder atirar no final! Vamos brincar com os caras aqui, ó! Vamos brincar aqui! Não sei mais de que você... Dar tiro nesse cara aí, velho! Acerta o pneu! Quero ver! Quero ver pegar eu, tiozão! Quero ver me pegar, parceiro! Aqui nós assombra a polícia! Pueira com a minha cara aí, dois! Nós assombra os polícia aqui, tiozão! Esse é é filho do Ken Block mesmo aí, ó! Céu! Ah, porra de mim! Eu tô sentindo que o motor dele tá meia ligue na agenda! Meu Deus do céu! Encoste! 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 Olé! 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 Na polícia! Tive esse camarada aí, gente! Só olé assombrado na polícia, maluco! Precisa ir embora! Vê minha esposa, minha filha! Só olé assombrado, maluco! Vou ficar um atendendo esse aqui da cara dele aqui, peraí! Só olé assombrado nos pula! Só olé assombrado! Aqui não tem pra ninguém, não! Ó, 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 ó! Agora, rapaz, encosta! Agora, rapaz, encosta! Encosta nada, parceiro! Que malé encosta o quê, meu irmão? Permissão pra tirar, permissão pra tirar! Rapaz, cê tá com a permissão mais do que a concedida! Vai, vai! Mete o tiro! Vamos esperar os caras, galera! Vamos esperar os caras! Vamos esperar os caras! Ó, os caras, ó, os caras, ó! Ó, os caras viram! Ó, ó! As viaturas tá vindo como! Misericórdia! Tá tudo pro mato, os caras, foi! Tá me escutando aí! Aqui, ó! Comandante aqui! Tá me escutando aí! Ô, parceiro! Fala, fala, fala! Escovado! Fala logo! Fala logo! O cara tá só querendo sentar o dedo em nós, aí! Meter bala! Escovado! Ativa! Misericórdia! Misericórdia! Misericórdia, gente! Aqui, ó! Estão bloquei a frente! Estão fechados, mano! Tá querendo dar ideia! Meu Deus! Meu Deus! Nossa Senhora! Meu Deus! Meu Deus! Eu não vou parar não, tiozão! Não vou parar não! Sai fora, maluco! Qual é, meu irmão? Fala moral aí! Olé! Olé! Gostei, gostei! Gostei, gostei! Ih, malé, encosta aqui, rapa! Agora chegou na... Agora nós chegou na nossa quebrada aqui, galera! Deu uma reforça! Deu uma reforça! Meu Deus! Eu já cheguei com águia! Eu já estou escutando águia, velho! Então! Cadê esse águia? Ó, águia aí! Eu já deu águia! Comandante Hamilton! Ó, comandante Hamilton! Corta a parte dos outros! Corta ele no couro, quer dizer! Cê tá pondo 50% de... Olha, olha, olha! Olha o tanto de polícia atrás de nós, mano! Meu Deus do céu, maluco! Olha o tanto de polícia atrás de nós aí! Misericórdia! Vamos, vamos, vamos! Enquanto... Parou, vagabundo! Parou! Dá licença, dá licença, dá licença! Sai fora! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, maluco! Olha o tanto de polícia! Olha só o tanto de polícia atrás de nós! Mano do céu! Olha o tanto de polícia atrás de nós! Misericórdia, gente! Mano! Olha só! Jesus amado! Bora, vagabundo! Sai, vai, sai! Perdeu! Perdeu! Nossa senhora! Caramba, mano! Onde é que ele viu aí que eu nem vi, mano? Meu Deus! Meu Deus! Olha aqui! Olha os homens! Olha os homens! Olha o tanto de polícia! O cara entrou no buraco com o Tazama! Eu perdi ele! Onde é que ele foi? Ele tá voltando, comandante! Tá voltando! Que senão! Olha os caras aí, mano! Os caras... Olha o tanto de polícia! Olha só o tanto de polícia! Sai, maluco! Não, vai encostar não! Meu carro tá quebrando, galera! Eu tenho que dar um jeito de dar fuga! Olha o tanto de polícia que tem atrás de nós, galera! Misericórdia, gente! Vamos tentar dar um olé nos caras aqui, ó! 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 Vamos tentar dar um olé aqui! Olé! 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 Opa! 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 Nossa! Meu Deus do céu! Não dá pra despistar essas polícias! Olha o tanto de viatura atrás de nós, maluco! Nossa senhora! Olha o tanto de polícia, mano! Meu Deus do céu! Olha! Nossa, gente! Olha o tanto de viatura! Vambora! 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 Vambora por aqui, ó! Vamos tentar fugir por aqui, ó! Não! Vamos tentar fugir por aqui por cima! É muita viatura atrás de nós, galera! Muita viatura! O Águia tá passando as informações do veículo! Tá passando! Fala aí! Que que tá acontecendo! Que eu só puxei a capivara do elemento! Acabou de falar que saiu da cidade e tá indo embora! Tá indo embora? Eita! E a grupa! E a grupa! Meu Deus do céu! Meu Deus! É muita polícia atrás de mim, mano! Tiridição! É muita polícia atrás de mim! Eita! Deixa eu chamar! Fica aí! Aguarda só! Não! 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 Eu vou esconder aqui! Vamos ver se eles passaram! Vamos ver se eles vão passar reto! Vai atrás! Vai atrás! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai atrás! Meu Deus! Cadê a Águia? Cadê ele? Onde ele foi? Onde ele foi? Águia! 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 Fala comigo, Águia! 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 Vai, seus trouxas! Uh, huh! Ee! Eu acho que ele está na cidade... Parabéns, 191 aqui, descendo a ferrovia aqui. Vamos guardar, vamos dar fuga desses trouxas. Vai, suas vistas. Filhante, entra na cidade. Descida na cidade. Gente, já faz 12 minutos, nossa, nessa perseguição vocês estão aí ainda. Uai, irmão, tô tentando, irmão, tô tentando, viu, comandante. O cara tá na vó, vamos tirar onda aqui, vamos dar uma olhada neles, galera, vamos dar uma olhada neles. Vixe Maria, aí sim, hein. Olha os caras vindo lá, ó, 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 ó. Vou até devagarzinho, ó. Encostou não, parceiro. Encostou, encostou, garabudo. Encostou nada, encostou nada. Vou atirar, vou atirar. Encostou, garabudo, encostou. Você vai na sua de mim, rapaz. Fica me zoando a minha cara, eu tenho cara de palhaço. Olha os caras aí, olha os caras aí, olha os caras aí. Encosta. Encosta nada, não vou encostar nada, Tioza. Perdeu, perdeu, vamos, encosta, perdeu. O bagulho aqui é louco. Que maré, encosta o quê, parceiro? Agora que eu consegui achar vocês. Ele deu no meu olhar tão violento ali que eu perdi até o rumo da costela, rapaz. Vambora, vambora. Vamos sair da cidade, que sair da cidade é fora da jurisdição dos caras. Vamos sair fora, vamos sair fora. Eles não podem ir muito além aqui dessas pistas aqui. Vambora. Encosta, encosta. Aproveitar que tá amanhecendo o dia. Ague, é bastante despedida. Passa a indivídução, pelo amor do senhor Jesus, gente. Bora atrás no finalzinho. Atenção, Ague. Atenção, Ague. Atenção, Ague. Demo fuga, demo fuga, demo fuga. Demo fuga, rapazinha. Demo fuga. Já vou até desligar a rádio da polícia aqui, ó. Ah, moleque. É, galera. O bagulho é louco, maluco. Demo fuga no mano, aê. A parada é louca, entendeu? Então, galera. É isso aí, mano. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí, entendeu? Fortalece no like. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. Aqui na descrição tá o meu outro canal de simulação. Se você quiser se inscrever lá, se inscreve. Outra parada, galera. Mano, eu criei um novo Instagram. Então, mano, me segue lá no Instagram, galera. Porque todo mês no meu Instagram nós vamos fazer o sorteio de um Xbox One Series X, tá ligado? Então, mano, me segue lá que o sorteio vai ser sempre pelo Instagram. Então, caso você queira participar, é totalmente de graça, tá ligado? É só me seguir no Insta, tá aqui na descrição, demorou? Tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!